Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em segundo turno, projeto de lei nº 1205, barra 2019, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado, relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. Pergunta ao relator, deputado João Vítor Xavier, se está em condições de emitir o seu parecer. À sua disposição, presidente. Para discutir, então, com a palavra o deputado João Vítor Xavier. Presidente, eu gostaria de saber se é para discutir ou se já é para apresentar... Para a leitura do parecer. Para a leitura do parecer, presidente, vou até quebrar um pouquinho do que tem sido feito nas reuniões. A gente tem buscado ser mais breve na apresentação dos pareceres, mas creio que, pela importância do assunto, pela relevância, farei a leitura na íntegra do parecer, para que não haja necessidade da distribuição em avulso e para que possamos ganhar tempo com isso e não atrase o processo que foi pactuado por essa casa e pelo Colégio de Líderes. Aparecer em segundo turno o projeto de lei nº 1.205, de 2019, da Comissão de Minas e Energia. Passo a ler, a partir de agora, o meu relatório. A proposição de lei em epígrafe de autoria do governador do Estado dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais, relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig, aprovado no primeiro turno, na forma original, com a emenda nº 1, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer no segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 15, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, direitos originados de crédito presentes e futuros oriundos da Codemig, bem como os decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado de Minas Gerais tem direito em relação às ações de emissão dessa empresa, inclusive dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições devidas ao Estado de Minas Gerais. Os direitos creditórios limitar-se-ão àqueles de titularidade do Estado de Minas Gerais, oriundos da Codemig, que vieram a ser devidos ou, de qualquer outra forma, se materializarem entre a data da celebração dos instrumentos relativos à respectiva sessão de que trata o artigo 1º a 31 de dezembro de 2032. Presidente, peço para suspender só um segundo para uma confirmação com a assessoria. Está suspensa a reunião por cinco minutos. Os direitos, ou de qualquer outra forma, se materializarem entre a data de celebração dos instrumentos relativos à respectiva sessão de que trata o artigo 1º e dia 31 de dezembro de 2032. Deverão realizar-se, mediante operação em caráter definitivo, na forma da legislação e da regulamentação aplicáveis e isentarão o Estado de Minas Gerais de responsabilidade, co-obrigação, compromisso financeiro ou dívida relativos à solvência dos direitos creditórios, bem como à solvência dos respectivos devedores. Por fim, a proposição dispõe que a receita decorrente da sessão poderá ser utilizada no todo ou em parte para compensar déficits de regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais. Primeiramente, esclarecemos que o nióbio do qual advém toda a receita da Codemig é um metal branco, brilhante, de baixa dureza e muita resistência a altas temperaturas e à corrosão. Quando quantidades mínimas de nióbio, entre 200 gramas e 1.000 gramas por tonelada, são adicionados na forma de elemento de liga a uma composição, ele se configura um eficiente refinador de grãos de aço. Isso significa dizer que basta uma pequena quantidade de nióbio adicionada a uma tonelada de aço para deixá-lo mais leve e com maior resistência a fraturas e torções. O Brasil tem 98,8% das reservas conhecidas de nióbio do mundo e é responsável por 90% do volume comercializado desse metal no planeta, seguido do Canadá e Austrália. As reservas nacionais de minério são da ordem de 16.165.878 toneladas. Obrigado. Mantendo a informação, 16.165.878 toneladas, das quais 742 milhões estão localizados em Minas Gerais, 108 milhões no Amazonas, 82,3 milhões em Goiás. Das empresas privadas, detém quase toda oferta do produto no país, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, Comipa, com 80% da produção mundial e a mineração catalão de Goiás. Essa situação pode não ser desejável, mas as exportações das duas empresas colocam o nióbio em terceiro lugar na pauta brasileira de exportação de mineral, logo após o minério de ferro e o ouro. Junto com a CBMM, o Estado de Minas Gerais tem participação na Comipa por meio da Condemig, empresa pública que tem a pesquisa e a lavra de minerário em qualquer parte do território nacional e internacional, entre as suas competências. No caso específico da jazida de nióbio, localizada em Araxá, as concessões para exploração mineral pertencem ao governo de Minas Gerais, por meio da Condemig e a CBMM, visando ao aproveitamento conjunto dos minérios de pirocloro provenientes das minas, a elas concedidas, as duas empresas constituíram uma sociedade anônima e uma sociedade em conta de participação, SCP. A Condemig e a CBMM arrendaram seus direitos de lavra à sociedade anônima, denominada Comipa. Esta, por sua vez, lavra o minério de pirocloro, mineral que contém o nióbio, em partes iguais de cada uma das jazidas e o vende com exclusividade à SCP, pelo seu custo mais 5% de margem de lucro. Já a SCP, responsável pelo beneficiamento, que tem mais de 15 etapas pela industrialização e pela comercialização do produto final. Na SCP, a Condemig figura como sócio participante e a CBMM como sócio ostensivo. A Condemig recebe 25% do lucro de toda a operação da SCP. Isso inclui a venda de produtos que advirem dos direitos minerários da CBMM e do lucro das subsidiárias, posteriormente constituídas pela CBMM. O acordo entre CBMM e a Condemig e a CAMIG, antecessora da Condemig, foi aprovado pelo governo do Estado em 1972, com prazo de 60 anos de vigência e possibilidade de que, se as partes assim desejassem de comum acordo, o contrato poderia ser rescindido após a metade desse período. Em 2002, decorridos 30 anos da celebração do contrato, as partes não manifestaram interesse na sua rescisão. O presente projeto de lei foi distribuído a essa comissão, em segundo turno, por solicitação do deputado Ulisses Gomes, que assim justificou. Paulo. A Comissão de Minas Energia tem participado intensamente da discussão sobre a exploração do nióbio de Araxá, realizado pela Comipa, e buscado se aprofundar no entendimento da relação entre os sócios público e privado, Condemig e CBMM, respectivamente, considerando o conflito de interesses manifesto após o resultado da auditoria de recursos minerais do depósito do nióbio em Araxá, realizado pela SRK Consultores do Brasil Limitada, essa auditoria foi encomendada pela Condemig, exatamente para que esta tivesse condição de valorar adequadamente as suas reservas, os recursos minerais certificados de acordo com as normas internacionais, se preparando, assim, para futuras negociações relativas a esse patrimônio de propriedade do Estado. Considerando, assim, importante que essa comissão seja ouvida na tramitação do projeto de lei 1.205 de 2019, pois muito poderá contribuir para o esclarecimento de dúvidas e questionamentos que afloraram no Legislativo referentes a esta autorização para a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais, relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Condemig. Trouxemos aqui os objetivos do projeto de lei, em breve histórico, da exploração do nióbio e sua importância para Minas Gerais e mesmo para o mundo, além da preocupação quanto ao valor e potencial das reservas de nióbio exposada pelo deputado que trouxe essa matéria à reflexão da Comissão de Minas e Energia. Nesse contexto, observamos que, do ponto de vista da necessidade de fazer caixa, o Executivo está correto em buscar alternativa entre seus ativos que possam ajudá-lo, mesmo que indiretamente, a saudar dívida salarial que impõe aos funcionários públicos e pensionistas do Estado, diante da degradante situação que receberam seus vencimentos e benefícios de forma parcelada. Porém, cabe nos lembrar que, em 27 de 11 de 2009 a 2 de 12 de 2019, foram realizadas audiências públicas conjuntas com convidados das Comissões de Minas e Energia e de Administração Pública. Na primeira data, compareceram o Ministério Público de Contas do Estado, a Condemig e a Advocacia Geral do Estado e a coordenação da Associação Sem Fins Lucrativos, denominada Auditoria Cidadã da Dívida. O secretário de Planejamento e Gestão foi ouvido na segunda ocasião. Na audiência de 27 de 11 de 2019, representantes do Ministério Público de Contas fizeram ressalvas importantes quanto ao conteúdo do projeto, na forma como foi proposto originalmente pelo Poder Executivo, principalmente quanto à ausência de dispositivos que determinem a necessidade de avaliação dos ativos, objeto da cesão de direitos e a definição do montante da participação acionária do Estado que seria negociada em Bolsa. Observaram ainda que o processo que está sendo conduzido de forma apressada e sem transparência, pois sua análise pelo Tribunal de Contas está sob sigilo, inclusive para o Ministério Público de Contas. Também preocupa o Ministério Público de Contas o fato de a CBMM e a Codemig estarem em vias de ir à Justiça para resolverem qual é efetivamente a participação de uma e de outra nas jazidas quanto ao resultado da exploração do nióbio. A Codemig alega que deveria receber uma participação percentual maior no lucro da atividade, tendo em vista que sua mina contém nióbio com uma concentração 18% maior do que o da CBMM. Assim, procuradores questionam como seria tratada a indenização decorrente de um eventual acerto judicial dessa divergência, uma vez que o projeto original é omisso quanto a isso. Por fim, mas sem esgotar todas as questões levantadas nessa audiência, há uma grande preocupação quanto à frágil situação da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig, acionária da Codemig, cuja existência está sendo questionada judicialmente, uma vez que sua criação se deu sem a devida autorização dessa Assembleia Legislativa, conforme previsão constitucional e legal. Resta, portanto, a dúvida. Caso a Codemig seja extinta, poderiam os dividendos decorrentes de sua participação acionária na Codemig integrar a venda de direitos creditórios objeto deste projeto de lei? Na audiência com convidados de 2 de 12 de 2019, o secretário de Planejamento e Gestão afirmou que é a intenção do governo dar todas as explicações e total transparência aos dados que possuem, bem como adequar, consentir e incluir no projeto original todos os dispositivos que agregarem segurança jurídica ao leilão e clareza ao negócio. Ponderou sobre a abertura do Executivo para assegurar na futura lei o acesso da Assembleia do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, após o leilão ter ocorrido, aos pareceres documentos e critérios utilizados pela assessoria e pelos assessores financeiros contratados para avaliação dos ativos objeto de cessão de direitos creditórios vendidos para terceiros. Além de explicitar a vedação a um formato de venda que possa se assemelhar a uma operação de crédito e garantir a manutenção da estrutura acionária da Codemig durante a vigência do contrato de venda dos ativos. Ao final, ao fazermos uma retrospectiva da tramitação do projeto, vimos que foram vencidas várias etapas, como a dúvida dirimida pela Comissão de Constituição e Justiça e Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, de que a operação pretendida não é uma operação de crédito, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária contribuiu ainda com a emenda ao projeto de lei para que a operação de cessão dos direitos creditórios fosse realizada com a transparência e a publicidade necessárias. E aqui faço o meu elogio extra parecer ao deputado Elita Arquínio pelo belo trabalho realizado nessa comissão. O projeto chegou a essa Comissão de Minas e Energia em segundo turno, com elevada pressão por aprovação sumária de parte de alguns parlamentares do funcionalismo público do Poder Executivo, instigados pelo governo que, diante de uma situação de contas negativas, afirmou na mensagem número 50, de 9 de 10 de 2019, que encaminhou a proposição à Assembleia que, abre aspas, a operação a que se refere o projeto de lei permitirá uma melhora considerável na gestão do fluxo de caixas, sendo fundamental para garantir o pagamento integral do 13º de 2019 do funcionalismo público, fecha aspas. Essa afirmação colocou o Poder Legislativo em cheque, ou aprova rapidamente, sem questionar a forma e, principalmente, o conteúdo do projeto de lei, ou obstaculiza o cumprimento de um direito trabalhista estabelecido na Constituição. Não julgamos correta como Poder Legislativo a maneira como o governo tratou essa questão. e esperamos que, futuramente, ele, governo, não haja de forma semelhante e que proceda com mais consideração com esse Parlamento. Afirmamos que sempre estaremos ao lado dos servidores públicos e pensionistas do Estado, que vivem uma situação de parcelamento salarial degradante, como já dissemos, mas não podemos abrir mão de interferir nesse processo para resguardar o patrimônio do Estado de Minas Gerais, principalmente a Codemig, que, com seus dividendos, já socorreu e amparou iniciativas de diversos governos, como, por exemplo, financiamento da cidade administrativa, investimentos, quando a assumimos a relatoria, perdão, da cidade administrativa, ponto, insistimos, quando assumimos a relatoria dessa proposição, que, com muito esforço e um pouco de compreensão dos parlamentares, conseguiríamos ampliar o debate e melhorar substancialmente o projeto de lei, inclusive para assegurar que a Codemig chegasse ao leilão amparada por um instrumento jurídico mais completo e que irá, seguramente, permitir obtenção de melhores ganhos para o Estado de Minas Gerais. Foi o que fizemos nesse curto espaço de tempo que tivemos para tal. Na audiência pública realizada no dia 2 de 12 de 2019, o secretário de Planejamento e Gestão fez questão de confirmar que o projeto que, ora, entregamos à apreciação dos nobres deputados e deputados, é superior, em vários sentidos, ao que o governo aqui apresentou. Esta é a expertise deste Parlamento, reconhecido nacionalmente como um dos mais competentes nesse ofício de Estado, que é o de trabalhar com afinco na legislação em construção. Não com o olhar direcionado a interesse imediato de um governo, mas com visão voltada para o interesse do Estado de Minas Gerais, ente perpétuo que abriga, protege e conduz todos os mineiros. Termino com as palavras do secretário de Planejamento e Gestão sobre o trabalho aqui desenvolvido. Abro aspas para o secretário Otto Levy. Então, só para deixar claro aí para todos, eu tenho certeza que o projeto que será votado em segundo turno será melhor que o projeto que o governo enviou. Essa é a minha opinião. Vai clarificar pontos que, com certeza, não estavam claros. Estavam claros para nós, o governo. Talvez, na nossa cabeça. Ou ficariam claros apenas no contrato. E, obviamente, se ficarem claros no projeto de lei, que é um instrumento jurídico muito mais forte e muito mais adequado, tem uma segurança jurídica muito maior que um contrato. Só aí, para mim, já valeu a pena. Fecha aspas para as palavras do secretário Otto Levy. Dessa maneira, o substitutivo a seguir apresenta, contempla as questões suscitadas e implementa soluções para elas. A conclusão, presidente, com base no exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 1205, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Eu peço uma pausa na leitura, presidente, só para que eu possa explicar aos deputados aqui presentes, qual foi... O João vai só abrir a instalação. Claro. Presidente, você tem que suspender aqui. Suspender aqui a reunião, então, extraordinária, a sexta reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia. Passo a palavra ao deputado João Magalhães para fazer a abertura da reunião ordinária da Comissão de Administração Pública. Sobre a proteção de Deus... O deputado Ulisses Gomes foi muito feliz quando optou por pedir que o texto passasse por essa comissão, que é uma comissão de mérito, que vinha fazendo um trabalho incansável acerca desse assunto. E aqui estamos os cinco deputados membros dessa comissão. Eu, vossa excelência, deputado Guilherme, deputado Ulisses e o deputado Leonidio, que até há poucos instantes também estava presente aqui conosco. Desde o início do ano, essa Assembleia tem discutido questões importantes a respeito dessa parceria do Estado com a CBMM. E o acúmulo de informações trazido por essa comissão seria muito importante para o desdobramento desse trabalho. E isso ficou provado não apenas pelo trabalho desenvolvido na comissão, mas referendado pelas palavras do secretário Otto Levy ontem na reunião e nas diversas outras reuniões que tivemos por embasamento desse texto. Chegamos a um texto, presidente, discutido com a oposição, através da presença da liderança do deputado Ulisses, de todos os blocos da Casa, seja pelo deputado Sávio Souza Cruz, que é líder de um bloco, por vossa excelência como presidente da Comissão de Minas e Energia e pelo deputado Cássio Soares, pelo bloco do governo, na pessoa dos líderes do governo que também participaram, e também com a discussão com o próprio governo, para que fosse resguardado o interesse e o direito do Estado de conduzir esse processo. Então, buscamos construir um parecer que, primeiro, respondesse aos principais questionamentos levantados pelo próprio Tribunal de Contas, pelo próprio Ministério Público do Tribunal de Contas, pelos deputados que participaram das audiências públicas e abrigando questões que foram dialogadas e debatidas em reuniões extra-audiência pública, também com a assessoria técnica do governo e a assessoria técnica da Assembleia, para que pudéssemos chegar a um parecer que resguardasse a segurança jurídica desejada pelo Parlamento, mas que também mantivesse as condições do governo de executar o seu intento, que é o de vender esses créditos pelos próximos 13 anos. Então, algumas questões fundamentais são respondidas aqui. Primeira questão, essa comissão, e isso ficará marcado na história, teve um papel muito importante na liderança do processo de discussão desse crédito que o Estado tem, deputado Virgílio, com a CBMM, que é um crédito que pode chegar a 5 bilhões de reais, deputado Roberto. E havia uma preocupação no texto inicial de que a empresa que ganhasse os próximos 13 anos levaria a reboque qualquer outro direito, como esses 5 bilhões. Então, chegamos a um modelo de texto que resguardasse esse direito. Segundo ponto de preocupação, resguardar o direito de que a empresa que está comprando 49% condizentes à Codemig não viesse no futuro a levar 100%. Como, se no futuro fosse desfeita essa cisão 49 a 51, haveria o risco de a Codemig voltar a ter 100% das ações e, com isso, a Codemig ser questionada judicialmente, ou através da execução de contrato, de que, já que a Codemig passava a ser dona novamente de 100%, ele que comprou os créditos seria dono também desse 100%, o que poderia render uma outra disputa, um outro litígio, um outro prejuízo ao governo do Estado, na casa de 5 bilhões de reais ou mais. Então, esses dois pontos fundamentais que podem assegurar a garantia jurídica de 10 bilhões de reais ou mais para o governo do Estado, estão assegurados no texto. E outras questões que, no decorrer, vamos explicitar e ficarão claras pela própria preocupação do texto, mas garantindo as condições que o governo impôs para o leilão público. Eu, por exemplo, quero, inclusive, que isso fique aqui consignado para o futuro, não entendo que seria necessário o Estado leiloar por tanto tempo o seu direito a essas cotas. Acho que o Estado poderia resolver o problema leiloando por menos tempo. No entanto, o Estado apresenta que, pelas suas contas, esse é o tempo necessário. Acredito eu que o Estado faz para garantir esse recurso, mas também para criar uma reserva para governabilidade. Mas não será esse parlamento, ou pelo menos esse deputado como relator, opse para que amanhã digam que inviabilizamos a operação de crédito, a operação financeira, já que não é qualificada como operação de crédito, que inviabilizamos a operação financeira pela diminuição do prazo e do direito do Estado de leiloar. Vamos à leitura do texto substitutivo número 1. Dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado e a fundo de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, direitos originários de créditos presentes e futuros. 1. Oriundos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. 2. Decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado faz jus em relação às ações representativas de 49% do capital social da CODEMIG, inclusive dividendos e juros sob capital próprio devidos ao Estado. Parágrafo único. Fica vedada a realização da sessão a que se refere o CAPT por mecanismos que ensejam sua equiparação à operação de crédito no termo do artigo 37 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000 e do artigo 3º da Resolução do Senado Federal, nº 43, de 21 de dezembro de 2001. Artigo 2º. A cessão dos direitos creditórios autorizada nos termos dessa lei deverá, 1, limitar-se aos direitos creditórios de titularidade do Estado, oriundos da CODEMIG, que vierem a ser devidos ou, de qualquer outra forma, se manifestarem no período entre a data da celebração dos instrumentos relativos à sessão e o dia 31 de dezembro de 2032. 2º. Realizar-se mediante operação de compra e venda em caráter definitivo dos direitos econômicos a que o Estado faz jus em decorrência de sua posição de titular do percentual de 49% do capital social da CODEMIG, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio, dividendos devidos ao Estado. 3º. Isentar o Estado de responsabilidade, coobrigação, compromisso financeiro ou dívida relativos à solvência dos direitos creditórios de que trata o artigo 1º, bem como a solvência dos respectivos devedores. Parágrafo 1º. Após realizada a oferta pública dos ativos objeto dessa sessão, da sessão de direitos creditórios, nos termos regulamentados pela CVM, será franqueado à Assembleia e ao Tribunal de Contas do Estado o acesso aos pareceres, documentos e critérios utilizados pelos assessores financeiros contratados para avaliação dos ativos, objeto da sessão de direitos creditórios. Parágrafo 2º. O Poder Executivo disponibilizará na internet as informações necessárias à transparência do processo de sessão de direitos creditórios de que trata esta lei. Artigo 3º. Não integram o objeto da sessão de direitos creditórios, estando excluídos da autorização de que se trata esta lei, os direitos econômicos que vierem a ser conferidos ao Estado ou à Codemiga em decorrência de, número 1, quaisquer tipo de acordo, decisões administrativas ou decisões judiciais referentes a direitos anteriores à data de início da vigência desta lei. 2º. Incrementos após o início da vigência desta lei, na participação da Codemig, nos resultados oferidos pela sociedade em conta de participação, objeto da escritura pública registrada, as folhas 156 do livro 98A, do cartório do sexto ofício de notas de Belo Horizonte, em decorrência de negócios jurídicos de qualquer natureza, benefícios econômicos, compensatórios, ressarcitórios, judiciais, administrativos ou de qualquer natureza. 3º. Direitos econômicos presentes ou futuro e passivos decorrentes da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig. Artigo 4º. Tendo em vista a sessão de direitos creditórios autorizada nos termos desta lei, deverão ser observadas, da data de início de vigência desta lei, até 31 de dezembro de 2032, as seguintes obrigações. Número 1, manutenção do quadro societário da Codemig, mantendo-se a participação de 49% do Estado e 51% da Codemig. 2º. A manutenção, durante a vigência dos instrumentos relativos à respectiva sessão de direitos creditórios dos fluxos de recursos oriundos dos direitos econômicos a que a Codemig faz jus pelas ações representativas de 51% do capital social da Codemig, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio. Número 3, manutenção pela Codemig da titularidade dos direitos minerários registrados na Agência Nacional de Mineração, ANP, no processo de registro minerário número 035.102, barra 1946, durante a vigência dos instrumentos relativos à respectiva sessão de direitos creditórios. Número 4, exceto mediante autorização legislativa e aprovação unânime dos acionistas da Codemig, quaisquer atividade de desenvolvimento constante no objeto social da Codemig e Codemig, criada a partir da sessão da Codemig, tendo como lei autorizativa de criação a lei número 14.892, de 17 de dezembro de 2003, deverão ser executadas pela Codemig. 5, vedação de celebração de acordo de sócios ou qualquer negócio jurídicos que aumentem o percentual de lucro destinado à distribuição de dividendos destinados aos acionistas da Codemig. Artigo número 5, até 31 de dezembro de 2032, a adoção de qualquer medida que implique a modificação de participação do Estado, direta ou indiretamente, no capital da Codemig, deverá assegurar à Codemig o recebimento de recursos equivalentes ao valor do fluxo financeiro a que faria jus a título de dividendos. Artigo 6, os litígios e controvérsias oriundos da operação de cessão de direitos creditórios autorizados por essa lei, deverão ser submetidos ao procedimento previsto na lei número 19.477, de 12 de janeiro de 2011, que deverá ser realizado no Estado. Artigo 7, a receita decorrente da sessão que trata essa lei poderá ser utilizada no todo ou em parte para compensar déficit de regime próprio de previdência do Estado. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Comissões, dia 3 de dezembro de 2019. É este o meu parecer, senhor presidente, eu me coloco à disposição dos nobres pares para qualquer esclarecimento acerca do mesmo. Em discussão, o parecer? Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de parabenizar essa comissão pela seriedade com que enfrentou a matéria e pela profundidade com que mergulhou na análise dos temas, na análise dos riscos para o Estado e como buscou a todo momento criar melhores soluções para que esse projeto venha a produzir seus efeitos sem trazer riscos para o Estado de Minas Gerais. Parabenizo especialmente o relator, deputado João Vítor Xavier, pelo olhar atento que teve... É porque eu preciso discutir com o relator. Parabenizo especialmente o deputado João Vítor Xavier, pelo olhar atento que teve a riscos que havia no projeto e que foram muito bem destacados, por vossa excelência, já na audiência que fizemos na sexta-feira passada, em especial o risco de que eventuais recebimentos decorrentes da disputa, hoje já instalada em torno dos teores de minério, dos teores de nióbio, perdão, de cada uma das jazidas, pudesse, ao final, ser apropriada por eventual adquirente desses direitos creditórios e não pelo Estado, que foi o ente que, ao longo do tempo, suportou eventual prejuízo. Destaco também a atenção que teve à possibilidade de alteração da composição societária da Codemig, especialmente com a possibilidade de fusão da Codengi com a Codemig, e eventual julgamento pela ilegalidade da cisão entre essas duas empresas, e que isso pudesse implicar em alterações também no volume financeiro a ser oferido pelo adquirente. Em torno... Sim, e pelo Estado. E, em torno disso, foram apresentadas excelentes sugestões, como o inciso 2, adicionado ao artigo 1º, que diz que fica aqui limitado aos 49% do capital social da Codemig, hoje pertencentes ao Estado, a autorização da operação. Também muito bom o parágrafo único do artigo 1º, que veda que a operação se realize por qualquer mecanismo que implique uma operação de crédito. Então, parabenizo por essa atenção. Como também parabenizo pelo acréscimo feito no inciso 2 do artigo 2º, também aqui ressaltando que a operação se limita aos 49%, atualmente detidos pelo Estado na composição da Codemig. E também destaco como excelentes as adições feitas ao inciso 1 do artigo 3º, que ressalva a questão da disputa de teores, e o inciso 2 do artigo 3º, que também limita o alcance da operação. Todas essas adições certamente feitas no melhor espírito de preservar os interesses do Estado num cenário em que fatos hoje em discussão, seja em discussão ainda administrativa entre as partes, seja mesmo em eventual discussão judicial, como é o caso da cisão entre Codemig e Codenge, venham a impactar nessa operação e venham a lesar o Estado nessa operação. Parabéns, João Vitor, por terem esse olhar atento. Mas, e sempre tenho um mas, me parece que a adição feita ao artigo 4º, ela extrapola a preocupação de limitação aos 49%. Ela extrapola a preocupação de excluir eventual disputa de teores. O artigo 4º. Artigo 4º, posso? Eu procedo à leitura. O artigo 4º, que foi acrescentado agora no substitutivo, ele determina que, tendo em vista a cessão dos direitos creditórios autorizada nos termos desta lei, deverão ser observadas, na data de início da vigência desta lei, até 31 de dezembro de 2032, as seguintes obrigações. Aqui está criando uma obrigação para se estender no futuro que, um, obriga a manutenção do quadro societário da Codemig, mantendo-se a participação de 49% do Estado e 51% da Codemig. Por que eu vejo isso aqui como algo que extrapola a nossa preocupação de que, em caso de aumento ou redução do capital do Estado, através de uma fusão Codemig e Codemig, a gente não permitiria o adquirente elevar a sua participação nos ganhos. Isso aqui, de fato, impede, proíbe a privatização da Codemig até 2032. Porque isso aqui obriga que o Estado permaneça sócio em 49% e que a Codemig permaneça sócio em 51% até 2032. A gente ainda vai ter oportunidade de discutir nessa casa se queremos ou não a privatização da Codemig. E há um outro projeto já em tramitação nesse sentido. Me parece um adiantamento de uma discussão, uma discussão válida, mas uma discussão extemporânea para esse projeto, a gente dispor a obrigatoriedade do Estado permanecer detentor de 49% da Codemig até 2032 e da Codemig permanecer detentor de 51% da Codemig até 2032. Aqui a gente não está meramente assegurando a questão dos 49%, que é muito relevante, mas que já foi assegurada, por obra de V. Exª, no disposto, no inciso 2 do artigo 1º e também do inciso 2 do artigo 2º. Os 49% já estavam protegidos. A operação já estava limitada a esse percentual. Aqui a gente vai além e a gente cria a possibilidade de se proibir a privatização da companhia até 2032, obrigando o Estado a permanecer sócio da empresa nesse período. Também o inciso 2 do artigo 4º... Eu queria só sugerir, se a gente pudesse, a cada dúvida, posicionar para não acumular muitas questões. Perfeitamente. Se o senhor não se importasse... Fica mais dinâmico e mais... Até evoco a participação do nobre deputado João Magalhães, que participou de toda essa construção, deputado Guilherme. É bom esclarecer para os deputados que não é esse o objetivo. O objetivo é evitar o inverso. Nós não queremos proibir que haja privatização. Mas nós também não podemos permitir que haja uma privatização indireta. Que se privatize 100% do potencial do Estado com uma lei de uma empresa que, nesse momento, detém só 49%. Então, me permitam explicar, aqueles que já conhecem, me perdoem pela redundância, aqueles que não conhecem, creio que fica importante. Como é que funciona o processo? Os dividendos que são enviados para o Estado são distribuídos pela Codemig. E a Codemig faz a distribuição, fica com 49% dos dividendos e reenvia 51% dos dividendos para a Codemig. Qual foi a preocupação ao construir esse texto, deputado? A partir do momento que se faz uma privatização da Codemig, da Codemig, nós corremos o risco de ter com a Codemig privatizada a extinção dos outros 51% dos dividendos que, nesse momento, estão na Codemig. Porque, a partir do momento que você privatizou a Codemig, você tira os dividendos que seriam redistribuídos para a Codemig. Isso, inclusive, não é uma antecipação de uma discussão. Eu acho que está havendo uma inversão de valores. Por parte exclusiva de V. Exª, de maneira muito respeitosa, explicarei por quê. Porque nós sentamos, inclusive, ontem à noite tivemos uma reunião com o advogado-geral do Estado, com o secretário de Fazenda, com o secretário de Governo, com o secretário de Planejamento, reunião presidida pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, onde todos juntos, e o advogado-geral do Estado, perdão, falei procurador-geral, advogado-geral do Estado, onde todos juntos discutimos esse ponto específico. O que a Casa quer fazer, e aqui eu alerto os deputados quanto a isso, é evitar que haja uma privatização indireta. É direito do Estado, deputado Bruno Engle, deputada Marília, privatizar. Mas ele explique e explicite a esse Parlamento de maneira clara. Estou privatizando aqui os 49% e estou reincorporando os 51%, que hoje são da Codemic, a esse patrimônio para que seja privatizado. Nós não podemos fazer uma privatização de 100%, privatizando 49%. E esse foi um entendimento conjunto dessa Assembleia com o Governo do Estado. Quero destacar aqui, esse foi um entendimento conjunto. Saíram concordados desta reunião o advogado-geral do Estado, o secretário de Governo, o secretário de Planejamento, o secretário da Fazenda, sobre esse ponto específico. Então, é óbvio, é muito natural a discordância do deputado Guilherme. Só quero destacar que, creio que aqui o faz como deputado, não em nome do governo. Porque me assustaria muito uma colocação dessa feita em nome do governo, sendo que isso foi pactuado com o governo, foi discutido com o governo. Houve a concordância do advogado-geral do Estado e de três secretários do primeiríssimo escalão, numa reunião conduzida pelo presidente da Casa, com os dois relatores que pactuaram também, e é bom que se diga desse acordo, de que os textos serão únicos para a votação dentro desse acordo que foi construído na Casa pela brevidade. Então, deputado Guilherme, nós não estamos aqui impedindo a privatização, porque no próprio entendimento do secretário Otto Levy, que participou conosco, do advogado-geral do Estado, ela poderá ser feita. E a lei que for trazer a privatização poderá discutir esse ponto, revogar essa questão, mas de maneira clara. Na construção política, você não pode fazer uma construção que tenha obscuridade ou que falte transparência. É direito do governo discutir a privatização, mas que ela seja feita de maneira clara. O que essa Casa não pode permitir, e eu alerto os deputados para isso, é que permitamos um Black Friday da Codemig. Vem de 49 e leva 100%. É isso que essa parte do texto, que foi pensada à exaustão, dou aqui o mérito ao deputado Sávio Souza Cruz, que foi quem alertou para essa questão, para essa construção, e reafirmo, este texto foi pactuado com o governo no seu mais alto escalão. Na noite de ontem, na manhã de hoje, tendo a concordância do governo do Estado a respeito do que aqui está sendo colocado, e tendo, inclusive, a concordância jurídica de que, se assim o governo entender, ele pode preservar na privatização da Codemig os 51% que hoje são da Codemig, ou pode querer privatizar tudo, mas aí discutindo com essa Casa e com a sociedade. Então, é esse o esclarecimento que faço sobre essa parte do texto. Presidente, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues, após o deputado Guilherme retoma o raciocínio. Presidente, quando o assunto foi trazido à baila, exatamente o conteúdo no artigo 4º do substitutivo, obviamente, todos nós temos essa preocupação. A medida, e o deputado João Vítio Xavier, desde o primeiro momento em que eu manifestava a ele determinadas preocupações quanto à tramitação da matéria, ele nos assegurou que não colocaria nenhum entrave para que o governo pudesse, deixasse de realizar a operação, e, obviamente, o que ele desejava era apenas melhorar a segurança jurídica da matéria. E ninguém é melhor para que a gente possa ter a confiança e a clareza do que os nossos consultores, porque eles é que nos auxiliam nesse momento. O doutor William nos assegurou claramente que não há nenhum prejuízo nesse sentido. Ou seja, nós podemos aprovar a matéria na forma do substitutivo que aqui foi relatado, e, obviamente, ao fazer a discussão, no futuro muito próximo, o governo tem interesse de fazer a discussão da venda da Codemig, obviamente que perpassará por um novo projeto de lei autorizativo. Então, e esse novo projeto de lei revogará qualquer outro dispositivo que tenha qualquer empecilho naquele momento, se o objeto for exatamente a alienação da Codemig. Então, eu não vejo nenhum óbvio no parecer do relator, e nós estamos absolutamente tranquilos. Faço isso, presidente, é porque sempre tive a preocupação com essa matéria. Nós temos que avançar aqui na Comissão de Minas e Energia, porque a matéria precisará ser apreciada na Comissão de Administração Pública. Essa, sim, sou membro efetivo, e, certamente, nós tínhamos a preocupação daquilo que estava sendo aprovado na Minas e Energia, para depois ser apreciado. Então, eu estou muito tranquilo nesse sentido, e não vejo nenhum óbvio e nenhum entrave jurídico para o governo. Até porque o próprio relator já esclareceu, com a participação dos dois secretários de Estado, do presidente, dos relatores e da própria AGE. Então, para mim, não ficou dúvida nenhuma, quando aqui consultei o nosso consultor nesse sentido. Devolvo a palavra, então, ao deputado Guilherme da Cunha. Eu fico satisfeito em saber, senhor relator. Dando sequência, senhor presidente. Dando sequência, senhor presidente. Olha, eu vou suspender, então, a reunião por tempo indeterminado. ...de forma indireta nesse projeto. Mas fico também preocupado em perceber que todas as pessoas que argumentaram que não é a intenção impedir a privatização da Codemig, reconhecem que, para ela ser feita, será necessário revogar a disposição que, ora, estamos inserindo no texto. O que deixa evidente que é uma disposição que, sim, impede a privatização da Codemig. E que, para a privatização poder evoluir a discussão dela na Casa, será necessário revogar esse dispositivo. Podemos revogar o dispositivo mais à frente. É algo que está dentro dos poderes do Parlamento. Mas fica muito claro que, ainda que não seja a intenção, e fico feliz em perceber que não é a intenção, essa disposição do artigo 4º impede a privatização da Codemig. Pode ser a opinião de V. Exª, pode ser a opinião de vários colegas de que isso é o desejável para o Estado. Mas não é o que está sendo discutido nesse projeto. ...palouco palavras na minha boca. ...palouco palavras na minha boca. Com licença, eu disse apenas que poderia ser. Não é, deputado. Não é. Fico satisfeito... ...de valor sobre o meu pensamento. Fico satisfeito em perceber que não é. E, portanto, conto com a sua colaboração para que essa ameaça não conste no texto. Para que esse risco à operação não conste no texto. Todo o argumento apresentado de que a gente estaria aqui buscando evitar uma privatização indireta, através da questão dos 49%, já está suficientemente contemplada, através das excelentes adições feitas por V. Exª no projeto de lei, através do artigo 1º, inciso 2, artigo 2º, inciso 2. E mesmo a preocupação de que essa operação não resulte um prejuízo à Codemig, que tem uma série de obrigações e depende, em certa maneira, do fluxo financeiro vindo da sua participação na Codemig, também essa preocupação foi contemplada, por V. Exª, em um outro dispositivo do substitutivo, que é o artigo 5º. Artigo 5º, que dispõe, com muita clareza, que, até 31 de dezembro de 2032, a adoção de qualquer medida que implique a modificação da participação do Estado, direta ou indiretamente, no capital da Codemig, deverá assegurar à Codemig o recebimento de recursos equivalentes ao valor do fluxo financeiro, a que faria jus a título de dividendos. Fica evidente aqui que a Codemig já está protegida pelo artigo 5º. Fica evidente que a limitação da operação aos 49%, impedindo, portanto, a dita privatização indireta, já está protegida no artigo 1º, inciso 2, e no artigo 2º, inciso 2. Fica evidente, portanto, que aqui é uma medida que extrapola o absolutamente necessário para que a gente possa garantir a segurança dessa operação. Vou pedir uma gentileza para o deputado Guilherme da Cunha para suspender novamente a reunião por tempo indeterminado para entendimentos. Para abrir para o deputado Virgílio fazer uso da palavra. Muito obrigado, presidente. Até serei breve, em função até de que é necessário que votamos rapidamente, eu sei que houve um acordo, na essência nós temos um bom projeto. ouvir com atenção as ponderações do deputado Guilherme da Cunha, da qual eu discordo, até porque uma das críticas que ouvimos é que esse parlamento estava dando um cheque em branco para o executivo poder fazer o que bem entendesse desse importante ativo de Minas Gerais. Eu até gostaria, não apenas de manter esse dispositivo, que pode ser alterado depois por um outro procedimento legislativo, então não vejo por que qualquer tipo de dificuldade mantê-lo, mas no parágrafo primeiro do artigo segundo desse substitutivo, deputado João Vitor, eu até gostaria de fazer a sugestão, mas quero apenas registrar, uma vez que, não quero abrir esse período, uma vez que o representante do nosso bloco já deu, é, quando fala que, quando há um dispositivo que estabelece que uma vez apresentado já o preço mínimo, as condições do leilão, seria facultado à vista à Assembleia e ao Tribunal de Contas. Se eu pudesse alterar alguma coisa, eu diria que a Assembleia, através da comissão representativa, que é prevista na Constituição, que representar o legislativo durante o período de recesso, pudesse ter vistas e, diante da constatação de algum problema, suspender o processo. Deputado Virgílio, só para explicar, Vossa Excelência, a opção jurídica, só para... Pois é. Mais uma vez, eu vou pedir a gentileza dos presentes aqui no plenário, para que... Eu vou fazer as duas observações, tem um silêncio, para que a gente consiga, acompanhar o debate. Antes mesmo, até para responder as duas, uma outra questão, que eu colocaria essa aí, uma vez que esse procedimento, ele deveria anteceder a realização do leilão, ele não interferir, uma vez que a Assembleia não teria tomado essa atitude, daria até mais segurança para o investidor dar seus lances, me parece, além de corresponder mais a uma preocupação trazida aqui, até me lembro, na primeira audiência pública que tivemos, onde houve manifestação até de membro do partido, do governo, chamando a atenção de que nós estaríamos dando um cheque em branco, à medida que a Assembleia abra vistas e pode, inclusive, pedir a sua suspensão se constatar algum método que se contrarie, porque a B3 tem várias hipóteses de leilão ser realizado, até porque, também, o preço mínimo, ele tem indicativos, indicativos, mas pode ser variado. E, também, uma outra coisa que, no artigo 7º, nobre relator, eu gostaria que constasse aí, já que a lei da responsabilidade fiscal usa, no plural, a referência ao destino dos recursos obtidos com alienação de ativos do Estado, usa, no plural, o termo, regimes, regimes previdenciários, eu gostaria que o Ipseng fosse lembrado. Nós brigamos, tanto pelo Ipseng, aqui, na época da reforma administrativa, fizemos discurso pelo Ipseng, eu acho que não custa nada dizer que pode permitir mandar um pouquinho para lá, nós temos tanta coisa atrasada no Ipseng, eu não quero nem estabelecer quantitativo, eu colocaria 5%, alguma coisa assim, mas, para me lembrar, que não é só na hora que o Ipseng enche a galeria aí de gente, que nós lembramos do Ipseng, não, o Ipseng precisa de recursos, é um destino possível, eu ouvi, eu ouvi algumas pessoas falando em pagar para a prefeitura, isso não pode, a lei de responsabilidade do Ipseng é clara, eu acho até que a antecipação de recursos previdenciários para pôr em dia o pagamento dos servidores, pode, pode porque a lei permite, a gíria chamaria isso de pedalada, mas é uma pedalada, prevista em lei, tudo bem, agora, diz o Ipseng, não pode, como nós não temos aqui mais um fundo específico previdenciário, então, esse tipo de rock, de trocar de um lado para outro um recurso da previdência, ele não é difícil, mas pelo menos dizer que nós temos um que pode, que é a previdência, o Instituto da Previdência, esse é previdenciário, eu queria registrar aqui que eu acharia bom que fosse lembrado, mas como o acordo foi de não haver mudança alguma, eu quero apenas registrar o meu pensamento aqui, tanto no que se refere à possibilidade da comissão representativa ter um poder de suspensão, se eu constatar algo que contraria de maneira frontal o legislativo, como lembrar também que o Ipseng é um destino possível e necessário, eu gostaria até que o governo mandasse alguma coisa para lá, se o leilão obtiver acima do recurso, o que obtiver acima da avaliação mínima, o Ipseng participasse de um percentual disso, eu acho que o mínimo está lá, tudo bem, já que não quer, mas por que não lembrar do Ipseng, das agruras do Ipseng, do nosso funcionalismo, dos atrasos absurdos que estão no Ipseng também, então eu gostaria de registrar, mesmo sabendo que houve um acordo, deputado João Vitor, eu gostaria de ouvir as suas ponderações, mesmo sabendo que a alteração depois do acordo firmado fica bastante difícil. Com a palavra o deputado João Vitor Xavier. Presidente, demais colegas, só para explicar, deputado Virgílio, a opção por não abrir vistas para o leilão foi uma opção pactuada e consensuada para que não atrase o processo e a operação que o governo do Estado vai fazer. A nossa preocupação é que, com uma vista dessa pela Assembleia, o processo pudesse ser atrasado e depois a própria Assembleia ser direta ou indiretamente responsabilizada por um atraso no pagamento do 13º dos servidores. Mas, tranquilizo, Vossa Excelência, deputado, com um ganho muito grande desse parecer que foi apresentado, eu peço o nosso querido William, aqui da consultoria, para me passar o artigo. Os ganhos eu concordo, eu só fiz as observações um ganho específico em relação a isso. Um ganho específico. Uma blindagem mais forte. Um ganho específico em relação a isso. Nós invertemos a ordem. Antes, não tinha nenhum mecanismo que desse à Assembleia ou ao Tribunal de Contas condições de avaliar o que levou o governo do Estado a fazer a precificação do ativo mínimo, do valor mínimo do ativo. Nós colocamos um mecanismo de controle, o famoso check and balances no processo, para que o governo nos dê toda a documentação e todo o processo, qual é o nome do termo técnico, doutor William? O data room do processo, para que tanto a Assembleia quanto o Tribunal de Contas possam fazer a checagem daquilo que está sendo entregue. E dentro dessa checagem, se a Assembleia através de qualquer um dos seus 77 deputados, se o Tribunal de Contas através dos seus conselheiros ou até mesmo do Ministério Público entender que houve má-fé de alguma das empresas estruturadoras do leilão ou do governo do Estado que, por fim, é o responsável pela palavra final do piso do leilão, essa pessoa ou essas pessoas responderão judicialmente por algum crime, pela lesão ao Estado, por improbidade administrativa, por dano ao erário. Então, esse é um ganho muito grande desse parecer que aqui é apresentado, porque nos dá mecanismos de controle e obriga o Estado a abrir para nós como poder fiscalizador o seguinte, por que eu resolvi que o preço mínimo é de 3 bi, de 5 bi ou de 10 bi? O que é que me fez chegar a esse preço? E, a partir daí, com uma auditoria, poder se identificar qualquer má-fé ou qualquer desvio desse valor. Então, nós optamos para não atrasar o processo por inverter a lógica, dando ao governo um voto de confiança de que fará a coisa certa, mas puxando para a Assembleia, para o Tribunal de Contas, o controle em caso de má-fé para que eles possam responder por isso. Só para regir isso também, uma pergunta, farei questão de que, nesse próximo recesso, seja efetivamente formada a comissão representativa, para que ela, observados os preceitos constitucionais, possa se julgar necessário qualquer tipo de ação, poder fazê-lo durante o período de recesso. Para discutir mais algum deputado? Sim. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, então, finalizando as ponderações e como a fala já foi interrompida por duas vezes, eu faço questão de retomar a partir do ponto em que paramos, de que o substitutivo contempla notáveis avanços, especialmente na proteção ao Estado de receber quaisquer créditos decorrentes da disputa dos teores de Nióbio das jazidas. Um notável avanço de limitar a operação aos 49% hoje detidos pelo Estado, independentemente de qualquer variação em composição societária futura, e isso está devidamente contemplado no artigo 1º, inciso 2, artigo 2º, inciso 2. Excelentes adições ao projeto. Uma outra boa adição ao projeto, acabou de ser mencionada pelo deputado Virgílio Guimarães e explicada pelo relator, deputado João Vitor Xavier, que é a questão da transparência da composição de preço, com a possibilidade de fiscalização pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas, constante do artigo 2º, parágrafo 1º. E, por fim, nós temos a questão da preservação do fluxo financeiro para a CODENJ, que tem importantes atribuições no Estado de Minas Gerais, através do disposto no artigo 5º. Isso, me parece, era o que o projeto precisava para que ele fosse melhor do que o que foi apresentado inicialmente pelo governo da Assembleia. E aqui é curioso como que, no momento em que a gente busca trazer um novo debate, esse novo debate ele é de alguma maneira obstaculizado, dizendo que aqui houve o combinado do governo, aqui o governo falou isso. O governo falou lá em outubro que o projeto tal qual a redação original estava perfeito. O governo falou isso lá atrás para ser aprovado por essa casa. Mas nós, parlamentares, nos reservando ao nosso direito de questionar eventualmente algumas decisões do governo, abrimos discussão sobre esse projeto, uma importante discussão que parabenizo o deputado Ulisses Gomes por ter insistido nela, e por abrirmos essa discussão nós fizemos um projeto melhor. Agora a gente está diante de um projeto resultado já de uma primeira discussão e validado pelo governo, segundo me foi informado pelo relator deputado João Vitor Xavier. Mas, novamente, eu digo, a gente tem a oportunidade como parlamentares de avaliarmos se isso é o melhor ou se a gente pode, de alguma maneira, aperfeiçoar mais uma vez esse projeto. E eu entendo que tal qual redigido o artigo 4º é um obstáculo à privatização futura da Codemig e isso já foi dito por todos os parlamentares participantes do debate que não é a intenção nesse momento. Pode até vir a ser quando for discutido o projeto de lei específico da privatização da Codemig que já está em tramitação nessa casa, mas que não é no momento. Mas todos esses parlamentares que disseram que não é a intenção fazer obstáculos à privatização da Codemig dizem que no futuro será possível revogar essa disposição, mostrando que claramente a redação tal qual feita é sim um obstáculo à privatização. Qual é a sugestão? A sugestão é que a gente suprima o artigo 4º do substitutivo. Retire essa amarra à discussão da privatização da Codemig e que a gente preserve através de uma nova redação ainda mais explícita na forma de um parágrafo ao artigo 2º que, independentemente de qualquer mudança na composição societária da Codemig, seja ou não decorrente da fusão dela com a Codemig ou qualquer outra razão, não se altera o percentual de 49% de que trata esse projeto. É essa a sugestão que eu apresento. A gente preserva a questão dos 49%, a gente preserva a disputa dos teores, a gente preserva o fluxo financeiro para a Codemig e a gente ainda preserva a transparência da operação sem inserir de maneira nenhuma qualquer obstáculo à tramitação e discussão de outros projetos que já estão em discussão nessa casa. Por essa razão, seu presidente, eu apresento a proposta de emenda ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 1205 de 2019 e passo a vossa apreciação. Para discutir, presidente? Para discutir, deputado João Vitor. Presidente, só para esclarecer de maneira textual, eu me sinto nessa responsabilidade desse compromisso. Eu acho que há uma confusão por parte do deputado Guilherme quanto à concordância ou não de que o debate é importante. primeiro que eu fico muito feliz dele achar que agora o debate é importante, porque me parece que não foi o modo desoperante do deputado em outros momentos. O deputado, inclusive, é membro da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e aprovou o projeto como ele estava no primeiro turno, sem nenhuma das sugestões que foram apresentadas. Me lembro da irritação do deputado com a participação do Ministério Público de Contas aqui, numa audiência pública, quando, na melhor das intenções, as senhoras do Ministério Público, cumprindo o seu papel, o seu dever, quiseram nos alertar de coisas que hoje são consensos por parte do próprio deputado Guilherme de que eram importantes ser acrescidas no texto. Então, isso é muito importante, deputado. Eu acho que fico muito feliz do amadurecimento de opinião de vossa excelência de que, de fato, é importante o debate. Quero apenas destacar uma coisa importante acerca disso. Primeiro, de maneira textual, categórica e afirmativa, rechaçar a maldosa e mentirosa afirmação que vossa excelência fez agora há pouco de que há algum objetivo de impedir a privatização da Codemig. E, segundo, dizer de maneira muito clara que o que se impede aqui de maneira legal e esse sim é um objetivo é que se faça um Black Friday do Estado, se venda uma empresa e que leve a outra na bagagem. Aliás, o que foi concordado, inclusive, pela Advocacia Geral do Estado, pelo Secretário de Planejamento do Estado, pelo Secretário de Fazenda do Estado, por quem mais? Pelo líder do governo, pelo líder do bloco do governo, que estiveram aqui presentes. É absolutamente legítimo que vossa excelência tenha, e fico muito feliz, inclusive, que vossa excelência apresente suas emendas. É absolutamente feliz. Isso é direito, isso é legítimo, isso é do processo democrático. Só não é justo e honesto com o trabalho de muitos que se empenharam querer se dizer que isso é buscar um prejuízo para o governo que o próprio governo não reconhece como tal. E essas não são palavras minhas, essas foram palavras aqui do líder de governo. Isso foi o que nós ouvimos ontem numa reunião com o presidente dessa casa, com o advogado do Estado, com o secretário da Fazenda, com o secretário de Planejamento e com o secretário de governo. Então, não acredito que todas essas autoridades aceitariam ou concordariam com o texto que visasse impedir a venda da Conemig. O que todos eles entenderam de maneira republicana, democrática e coerente é que, sim, caso o governo opte por vender amanhã a Conemig, ele tem que trazer a essa casa legislativa, mas, em especial, à sociedade civil, o seguinte, estamos vendendo, sim, os 49% da Conemig e os 51% da Codenj. Isso é claro, é um direito do governo. Eu não sou antiprivatista, eu não tenho esse espírito em mim, eu acho que muita coisa pode ser privatizada. É óbvio que esse projeto não está em discussão aqui, que isso será discutido no momento adequado, da maneira adequada. Mas quero dizer de maneira muito clara, o governo do Estado, sim, concorda com o que está sendo discutido aqui, que as coisas sejam transparentes. O secretário Otto disse isso com muita clareza na reunião. Não há dificuldade do governo em discutir o processo de privatização da Conemig levando os ativos da Codenj, de maneira clara com a sociedade. E eu não serei leviano, deputado, como acredito que a sua fala foi em relação à minha pessoa, de dizer que o que o senhor quer é vender 100%, enganando a sociedade, vendendo apenas 49%. Eu não serei leviano de dizer isso, como eu não admito a leviandade de dizer que o que a gente quer é impedir uma venda. O que a gente quer é que fique claro no processo de venda o que está sendo vendido. claro para a sociedade. E fico muito feliz que pessoas responsáveis por esse processo no Estado tenham compreendido que esse é o papel da Assembleia e concordado com isso. Então, não serei leviano de dizer que o senhor quer camuflar uma negociação, como eu tenho certeza que vossa excelência não teve o objetivo de ser leviano ao afirmar que nós estamos querendo impedir a privatização de uma empresa pública sendo que esse sequer é o debate em pauta. O que a gente quer impedir e isso é claro, textual e eu defendo pela transparência do processo é que não seja vendida a Codemig e a pessoa ganhe de presente os créditos da Codenji. Se o governo do Estado entender que tem que vender a Codemig, a Codenji, outras empresas que já estão dentro delas, a Gasmig, a Cemig, a Copasa, é um direito do governador, mas ele tem que fazer isso discutindo com a sociedade e não de maneira camuflada por baixo dos panos achando que todo mundo é idiota e que não está enxergando a manobra maquiavélica que estão querendo fazer. Muito obrigado, presidente. Presidente, para... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não iria me manifestar considerando que eu já havia feito as minhas ponderações em relação à observação feita pelo nosso colega deputado Guilherme da Cunha, mas, pelas colocações aqui feitas pelo Lúcio colega, eu devo voltar à tona na interpretação que trouxe aqui no substitutivo o artigo 4º. Não foi exatamente nas palavras ditas aqui pelo Lúcio colega deputado. O que nós não vimos nenhum óbice e nenhuma trava jurídica exposta na redação do artigo 4º aqui apresentado no substitutivo. o que a consultoria nos disse o seguinte, e se por ventura houvesse lá no futuro o próprio projeto de lei que será enviado a esta casa, caso o governo tenha a vontade ou a determinação por necessidade, obviamente, do governo de privatizar a Codemig, o próprio projeto de lei se encarregará e isso é a coisa mais normal que existe, porque a aprovação de um futuro projeto de lei revoga normas e artigos ou num todo ou parte. Isso é muito claro, isso para nós dentro do processo legislativo é algo absolutamente tranquilo, não há o que se preocupar com isso. Então, eu não vejo e aqui eu lamento profundamente, lamento profundamente, porque fui aqui e serei, fui e serei crítico e disse da tribuna, da tribuna, qualquer parlamentar dessa casa que provocasse uma obstrução, uma obstrução por obstrução, apenas do ponto de vista de eu sou oposição ou eu não gosto desse governo e eu farei obstrução a esse projeto no intuito de prejudicar os servidores, eu aqui estaria falando fulano, beltrano e ciclano e nesse momento eu vejo que o deputado Guilherme da Cunha neste momento na condição de vice-líder não ajuda dentro do processo, vossa excelência não ajuda dentro do processo, mas eu tenho por outro lado a tranquilidade, a gente olha aqui a composição da comissão de Minas e Energia, vossa excelência será derrotada a sua emenda de antemão e já aviso a vossa excelência se apresentar na comissão de administração pública também será rejeitada pelos sete membros da comissão já adianta a vossa excelência a emenda de vossa excelência será rejeitada pelos sete membros da comissão porque pelo menos assim é o que nós consultamos aqui os pares porque o que nós não queremos nesse momento é nenhum entrave nenhum entrave para o governo que não traga nenhum problema até porque o líder do bloco o deputado Gustavo Aladares veio aqui e de forma pública para todo o conjunto dos deputados e deputadas disse a posição do governo é essa então se a posição do governo é essa eu achei que vossa excelência na condição de vice-líder de governo acataria a orientação do governo e faríamos aqui uma votação por unanimidade na comissão de Minas e Energia mas eu quero aqui presidente deixar claro pelo menos aquilo que eu aprendi na faculdade de Direito e com a assessoria aqui do nosso competente consultor que não em momento algum deixou qualquer dúvida não há nenhum óbice na aprovação do artigo 4º do substitutivo não cria nenhum problema nenhum problema nenhum problema vai criar nenhum entrave vai ser criado com a aprovação dessa matéria eu acho presidente que nós até delogamos até por demais a discussão aqui na comissão de Minas e Energia até porque nós estamos aqui com vários projetos de leis a deputada Beatriz Serqueira também está com outro montante aqui que nós estamos aguardando a finalização da comissão de Minas e Energia para aprovar outras matérias também importantes e eu espero eu espero que amanhã nós estejamos os 77 aqui em plenário às 10 horas da manhã para aprovar com as alterações com o melhoramento de tudo que foi feito e a Assembleia dizer que ela deu uma contribuição enorme dentro do processo ajudou o governo e está ajudando principalmente os servidores públicos civis e militares que não aguentam mais esperar o tal do parcelamento obrigado presidente procedo então a leitura de proposta de emenda ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1205 barra 2019 de autoria do deputado Guilherme da Cunha acrescente-se ao parágrafo primeiro ao artigo segundo renomeando-se o parágrafo único como parágrafo segundo suprime o artigo quarto do projeto artigo primeiro o artigo segundo passa a ser acrescido do seguinte parágrafo primeiro artigo segundo parágrafo primeiro os direitos econômicos a que se refere o inciso segundo deste artigo não se confundem com a titularidade das cotas do capital social da companhia de desenvolvimento econômico de minas gerais codemig sendo que o evento a eventual mudança na composição societária da companhia de desenvolvimento econômico de minas gerais codemig não afetará o negócio jurídico de que se trata a presente lei não ampliando ou reduzindo o percentual de 49% de que trata os artigos primeiro e segundo desta lei artigo segundo suprima-se o artigo quarto do projeto sala das comissões 3 de dezembro de 2019 pergunta ao deputado relator deputado João Vitor Xavier se ele quer fazer mais alguma consideração sobre a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha não só fazer encaminhamento pela rejeição da emenda por tudo aquilo que nós já discutimos e que já foi amplamente explicado aqui em votação então o parecer presidente presidente como eu havia pedido você pela palavra deputado Ulisses Gomes presidente aguardei quero agradecer vossa excelência aguardei toda a discussão para que eu pudesse também me manifestar primeiramente agradecer vossa excelência parabenizando por essa condução também mas não podia deixar aqui de manifestar nesse momento em que a gente conseguiu avançar muito no projeto sobretudo fazendo com que a Assembleia Legislativa cumprisse como nunca o seu papel de legislar e garantir a qualidade técnica e jurídica desse processo por isso presidente eu quero nesse sentido parabenizar aqui agradecer acima de tudo o presidente dessa casa deputado Agostinho Patrus pela confiança pela liderança pela firmeza e pela compreensão que ele teve a todo momento de nos ouvir de compreender realmente o papel que a gente estava se propondo a fazer independente daqueles que tem disposição ou não de aprofundar o debate e nesse sentido eu não posso me permito aqui deputados e deputadas deixar de registrar essa casa às vezes até pela história tem costume de já intitular e carimbar um ao outro agora esse processo sem querer vangloriar nenhuma não é nenhuma questão pessoal mas a nossa bancada do qual eu tenho a oportunidade de liderar como o nosso bloco em nenhum momento senhor presidente durante esse um mês e pouco de debate fez qualquer intervenção qualquer ação de obstrução parece repetitivo para muitos mas para poucos talvez que não viveram o que nós vivemos de ser pressionado questionado e atacado particularmente até vaiado talvez não tenha a dimensão da importância da gente estar registrando mais uma vez isso aqui como faremos amanhã em plenário agora não é para receber louros nem para palmas é para que minimamente sobretudo aqui companheiros deputados e deputadas que durante o debate comentaram que a casa renovou muito tem muitos deputados que não carreguem essa intitulação de que o bloco de oposição hoje aqui joga o jogo que no passado jogaram contra nós a lógica do quanto pior melhor nós não aceitamos essa intitulação e na prática no dia a dia estamos construindo uma imagem daquela que cada deputada e deputada do nosso bloco tem na sua atuação parlamentar o compromisso a seriedade do seu mandato e da defesa do que acredita nessa casa então eu quero agradecer a nossa bancada ao nosso bloco pela confiança que nos deram a todo momento de defender toda essa pauta do Unióbio e desse projeto de lei na comissão de Minas e Energia da mesma forma o plenário eu tive a oportunidade durante o processo de votação em primeiro turno de promover um debate do qual muito me alegrei porque muitos deputados e deputadas e aí nós não podemos ser levados por alguns que querem fazer de um debate tão sério minimizando levando para para uma questão pessoal mas muito me orgulhou ver a capacidade e a qualidade da quantidade de deputados e deputadas que perceberam ali a importância da gente aprofundar então a todos vocês colegas amigos deputados e deputadas quero registrar aqui a importância desse diálogo dessa parceria e do que a casa fez com isso fez com que a gente pudesse de fato e aí eu não tenho como não aproveitar usar das palavras o próprio secretário que aqui esteve ontem o projeto sai dessa casa muito melhor agora muito melhor não é porque um deputado alertou porque uma comissão debateu é porque teve a sensibilidade e o compromisso da absoluta maioria dessa casa como eu disse na pessoa do presidente Agostinho Patrus na pessoa dos presidentes das comissões deputado João Magalhães deputado repórter Rafael Martins que acolheram essa discussão os deputados membros da nossa comissão que se dispuseram de forma especial me permita a comissão de Minas e Energia que desde o início do ano compreenderam a importância da gente trazer o debate da pauta do Nióbio que até então não se discutia a antecipação de recebíveis mas discutia e está discutindo o problema da extração de Nióbio e essa eu quero terminar chamando alerta para algumas questões dessas porque isso sim deputado Guilherme deputado João Vito deputado Rafael e deputado Leonidio que estão conosco nessa comissão isso sim esse processo pode nos dar uma oportunidade de chamar atenção dentro da casa para o governo do estado mas principalmente para a sociedade a sociedade mineira que não tem o olhar para isso não tem a dimensão do que significa o Nióbio o processo interno de administração da Codemi que esta casa através da comissão de Minas e Energia vem debatendo precisou então que esse processo de antecipação alavancasse esse debate da forma que eu acredito ser importante então dado esse registro eu queria deixar claro então mais uma vez esse papel tanto do bloco de oposição mas dos deputados e deputadas que entenderam a importância da gente ir atrás de respostas e através das respostas procurar na forma da lei encaminhar propostas de alterações que viessem a garantir o direito do estado e aí deputado João Vitor eu não posso deixar de registrar louvores aos avanços que vossa excelência conseguiu propor no projeto de lei dado tudo que já foi dito pelo secretário pelos governos pelos deputados aqui mas de forma muito particular eu queria publicamente registrar aqui a alegria em poder ao seu lado ter contribuído para esse processo a sua disposição a sua capacidade de diálogo sua capacidade de compreensão sua percepção e mais do que tudo a lisura e sensibilidade com a coisa pública isso engrandece demais a nossa casa então acho que a gente ganha muito com todo esse processo ninguém ganha aqui sozinho a casa ganhou como um todo e isso valeu a pena e saio muito satisfeito desse processo por conta disso porque coletivamente a gente conseguiu entrar num processo de construção que se quer chamar isso de acordo de pacto seja o que for tinha sim várias outras emendas para serem discutidas por isso deputado guilherme acho que a proposta que vossa excelência traz ou outras abriria possibilidade talvez a gente discutir mais a fundo talvez o que o projeto precisa mas o governo escolheu uma estratégia isso nós não podemos também deixar de registrar uma estratégia que não é de hoje não é para hoje ela tem uma narrativa que vai durar ainda quem dera se fosse só para esse processo as pesquisas já mostraram e estão mostrando que a população mineira é contra algumas propostas de privatizações que o governo tem leia-se claramente CEMIG COPASA e esse debate não está fora da discussão aqui ele está batendo na porta da casa já tem projeto de lei no caso da Codemig de privatização mas enfim o governo viu que tem dificuldade nessa casa e ele usou sim do convencimento dos servidores para pressionar essa casa ontem me perguntaram em entrevista se a assembleia foi refém do governo ou dos servidores não foi e eu espero que continue não sendo porque o que nós estamos fazendo é a prova concreta disso tentaram vender a imagem que a assembleia foi refém disso tentaram não conseguiram parabéns a cada deputado e deputada por compreender esse processo e eu espero e eu não estou fazendo isso de provocação deputado Guilherme vossa excelência aos poucos a gente tem se conhecido e eu falo olhando nos olhos de vossa excelência que isso não é provocação nenhuma isso é um alerta porque eu espero que o governo aprenda muito com esse processo muito mesmo um processo de construção de aprendizado não coloque nessa casa esse jogo de pressão ou projeto sem o aprofundamento necessário essa virada volta a dizer não é conquista de A ou de B eu acho que tem que ser dado o valor a todos inclusive não tenho problema em dizer parabéns ao governo porque também teve honradez e uma abertura em reconhecer a importância dessa dessa vou dizer que é dessa transformação porque aliás talvez não tenha outra palavra para dizer o que se tornou esse projeto deputado João Vitor uma transformação é outra coisa e não vamos ficar batendo palma vangloriano por A por B não tem não tem um que ganhou se não todos acho que poderia ser melhor volta a dizer mas também estamos cedendo porque aquilo que o governo usou de pressão para convencer não a opinião pública como um todo nós estamos falando de mais de 20 milhões de mineiros que não é porque não sabem porque não estão diretamente ligados a isso mas os 600 mil servidores se não se não todos mas a absoluta maioria seguiram essa onda dessa narrativa que o governo criou mas assim foi criado e a Assembleia soube de forma responsável aprofundar e virar essa página e que todos nós possamos aprender com esse processo nesse sentido para registrar aqui essa essa posição presidente eu queria deputado João Vito só registrar ao Ministério Público de Contas mais uma vez o nosso agradecimento o trabalho sério e competente que toda a equipe do Ministério Público de Contas vem fazendo e aí eu tenho a gente pode falar com toda tranquilidade se fosse uma lógica de oposição ou de disputa o mesmo Ministério Público de Contas que no governo passado travou questionou apontou problemas é o mesmo que está fazendo nesse então não tem lado falo isso porque tive nesta oportunidade condições de conhecer mais a fundo o trabalho sério e competente que toda a equipe aqui representada pela doutora Sara e doutora Maria Cecília estiveram e muito bem se posicionaram na defesa da responsabilidade que elas têm do patrimônio público e elas deixaram alguns questionamentos para a gente vou ler aqui exatamente o documento delas e comparar isso com o resultado que essa comissão aqui vai votar a partir do relatório competente que o deputado João Vito apresentou elas encerraram toda a apresentação questionando qual será realmente o objeto da operação foi aqui aprofundado debatido o secretário que trouxe respostas e a proposta no projeto de lei é respondido a partir do artigo 1º do inciso 1 e 2 amarrando dando respostas a isso elas perguntaram e deixaram essa dúvida qual entidade fará a cessão dos direitos creditórios agora tem na lei que não tinha no capítulo do artigo 1º onde o governo vai ceder para os fundos e os fundos irão vender as cotas o que não previa não se previa na lei como o secretário aqui disse previa-se no contrato mas o contrato muda a todo momento e a assembleia está trazendo isso para a lei garantindo ainda mais segurança elas perguntavam acaso sejam securitizados os 25% do lucro líquido da SCP como se manterá a atividade de fomento da Codenge está garantido essa resposta essa amarração no artigo 5º da proposta do substitutivo haverá a extinção da Codenge ela será reincorporada a Codemig a gente não teve claramente essa resposta mas o conjunto o próprio bloqueio verdade o próprio bloqueio teve 41-59 exatamente está sendo questionado deu essa resposta porque eu respondi essa na segunda que segue o mesmo artigo qual o fluxo de recebíveis será objeto da operação está previsto no artigo 1º no inciso 2º com relação aos 49% qual foi a memória de cálculo para se obter os 4 bilhões e meios informados pelo Estado se propõe a partir do artigo 2º parágrafo inciso 3º parágrafo 1º da proposta do substitutivo e deixar um questionamento importante houve um estudo do impacto financeiro da operação para os mandatos futuros até 2032 essa é uma pergunta que nós vamos ao longo do tempo nos questionar e é uma pergunta que vai nos provocar a todo momento a fiscalização da Assembleia sobretudo no papel de acompanhar algo que hoje o governo e nem a Codemig muito menos a Comipa que deveria ter tem controle o governo a Codemig e o seu no desenho que elas apresentaram a Unióbia são os ovinhos de ouro do governo do Estado a Comipa não tem controle dessas informações nós discutimos isso ao longo do ano e essa dúvida vai ficar a gente espera que o estudo que era impossível ser respondido no projeto de lei porque é uma dúvida que nós não conseguimos levantar ainda e é um desafio para a gente enquanto Assembleia continuar esse debate na Comissão de Minas e Energia qual será a situação das minas em 2032 poderão estar esgotadas ou quase esgotadas é um risco do negócio mas é um risco também de perda para o Estado acho que esse é o trabalho da Minas e Energia a gente acompanhar e controlar isso para que dentro da média que for a partir do leilão a gente possa ter um acompanhamento disso para que caso alguma coisa mude para o futuro a gente possa estar em alerta e por fim perguntaram eventual crédito futuro decorrente de demandas sobre interpretação de clausas relativas ao teor do nióbio e volume de exploração diferenciada será securatizado e aí o artigo 3º inciso 2º garante isso na lei ou seja eu não tenho dúvida em dizer dos avanços das conquistas que a gente teve apesar de compreender que a gente podia limitar o tempo para não prejudicar outros governos a gente podia discutir o limite que o governo pretende para o percentual tinha todas as outras emendas e questionamentos mas eu acho que a gente conseguiu avançar e se não é ideal é um projeto que avançou muito reconheço aqui não tem problema nenhum em avançar e obviamente nesse sentido convém apenas esclarecer essas questões da gestão da Codemig e do Nióbio da gestão da Comipa é que não tem controle e enfim e aí eu acho que deixei registrado esses pontos fundamentais da informação privilegiada nesse problema de gestão que fica a informação toda da CBMN e leia-se família Moreira Salles e Banco Itaú que poderão definir a quantidade de extração tem as informações consequentemente tem como prever lucro e dividendos enfim são dúvidas que ao longo do processo ficaram mas que não prejudicam a aprovação desse projeto dou aqui mais uma vez meus louvores a todo o processo a todos os deputados e deputadas o agradecimento pelo entendimento e por a gente poder independente de lado aqui nós tivemos no colégio de líderes governo oposição independentes sobre a liderança do presidente a capacidade de ceder e de avançarmos juntos parabéns a todos e a todas muito bem então em votação parecer salvo proposta de emenda os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer salvo proposta de emenda agora registra-se o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha passa-se então a votação da proposta de emenda que recebeu opinião contrária do relator deputado João Vítor Xavier só para esclarecer e alertar os colegas deputados os contrários deverão ficar de pé os contrários a emenda as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está rejeitado a emenda passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão pergunto aos deputados se alguma matéria será apresentada nesta fase com a palavra o deputado João Vítor só fazer um cumprimento a vossa excelência e compartilhar que todo o processo desse parecer na comissão de Minas Energia ficou na minha responsabilidade mas ele foi 100% compartilhado com o deputado João Magalhães então tudo aquilo que eu aqui construí foi construído junto pelo deputado João Magalhães já que firmamos um acordo de fazê-lo e de construir o mesmo parecer para as duas comissões então agradeço penhoradamente os elogios do deputado Ulisses do deputado Guilherme que apesar do voto contrário reconhecer os avanços e compartilho esses elogios com o deputado João Magalhães com quem dividi a relatoria desse projeto e agradeço mais uma vez vossa excelência pela generosidade de me permitir colaborar bem nisso pela liderança desse processo na comissão obrigado deputado João Vítor cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma excelente tarde a todos e a próxima reunião